Continuando aqui a alteração na Jona e Big Boss 125, o último vídeo que eu pus, tive a adaptar aqui os apoios dos amortecedores e alterei também o apoio do motor, puxei o apoio do motor mais capa dentro, vou então agora, e também tive, peço desculpa, alterar aqui o escape, eu fiz aqui uma dobra e levantei mais o escape para o escape ficar mais assim para cima, agora vou aqui alterar aqui esta zona aqui da, penso que se chama a bomba da gasolina, vou cortar fora aqui o apoio e puxar o apoio mais para o lado para que a bomba fique aqui e fique com mais espaço para poder levar a bateria e criar o apoio da bateria também. Vou então agora fazer aqui o corte, passar para o lado e já vos mostro onde é que ele vai ficar e depois fazer o suporte para segurar a bateria. Como podem ver, eu cortei a peça que estava a começar aqui e passei-a mais para ali. Agora, a bomba aqui já encaixa aqui, vai ficar nesta posição assim, já o tubo da gasolina que vem daqui já pode entrar aqui assim à vontade e fica aqui com mais espaço para poder pôr a bateria aqui assim, nesta posição aqui assim, para ficar mais à vontade porque ela estava muito aqui assim ao meio, estava nesta posição aqui assim e aqui a parte da tubagem ia bater na bateria. Ficando aqui, já está mais fácil de eu pôr a bateria, vou então só aqui adaptar aqui a bateria, já vos vou mostrar então como é que vai ficar. Tenho agora o encaixe soldado, pronto já dei aqui um pinho de solda, já segurei, está a porreirinha agora aqui, já dá para pôr aqui então a bombazinha da gasolina, o depósito aqui no sítio e a bateria aqui, a bateria entra e sai aqui, vou então aqui vos mostrar como é que fica com as peças já no sítio, para vocês perceberem então o tirar e pôr, vou já aqui mostrar que a bateria, eu só ainda não pus aqui a bateria porque ainda está quente, mas a bateria entra nesta posição, pronto, dá para apertar aqui e dá para retirar na mesma, portanto, está a porreir aqui a alteração que eu fiz. Vou então aqui só pôr aqui o seu depósito no sítio, vou pôr aqui a bomba aqui também no sítio e já vos mostro então como é que fica aqui a zona da bateria. Pronto, o depósito estando no sítio, a bomba também, a bateria, sempre que for preciso retirar a bateria, ela tem espaço, como podem ver, para retirar e pôr a bateria. O encaixe da bateria, que é este suporte, também consegue apertar, eu depois vou cortar mais o parafuso, porque eu não preciso ter o parafuso tão comprido, mas a bateria já fica no sítio, para vocês perceberem então. Então, não posso pôr muito mais para trás a bateria ali, eu queria o mais escondido possível, mas porque é que eu não posso fazer isso? Porque como o motor, quando amortecer, isto tem tendência a vir mais à frente, então podia bater na bateria. Assim não bate na bateria, porque a bateria está à face, está a ver, deste lado, e a bateria fica ali assim, fica neste caso assim a bateria. Vou ver aqui, tenta mostrar assim, pronto. Fica um pouco escondida, está a porreir em apitar ali por baixo, está engraçada. Eu acho que ela está a ganhar forma, o que é que vocês acham? Deixem aqui o vosso comentário. Já está aqui a ganhar alguma forma. É sumo pormenor, já está a demorar a ser feita, porque eu estou a tentar fazer o melhor possível nesta moto, porque, como eu vos disse no início dos vídeos, a moto, como vai ficar toda descascada, é tudo ferro neste caso, todas as soldaduras vão ter que ficar perfeitas, eu vou ter que andar a lixar tudo, recicar tudo, eu não quero defeitos nesta moto, portanto, eu tenho mesmo que fazer as coisas ao pormenor, e eu vou demorar ainda a fazer esta moto, mas vai ficar, no final vocês vão gostar de ver esta moto. A parte da ignição, eu tinha aqui uma sugestão da ignição, que seria esta, que eu vou-vos mostrar. A ignição da moto, da origem, é este trambolho aqui, enorme. Eu pensei retirar esta zona toda, aqui, e pôr no sítio original da CBR, que isto é, as bainhas da CBR, para quem não viu, podem ver os vídeos, vocês vão perceber, ia pôr aqui. O problema é que depois ia ficar esta zona aqui do canhão, esta zona aqui do canhão, ia ficar saída para fora, ia ficar feio, porque a CBR, como leva os plásticos todos já de frente, não se nota. Então, o que é que eu vou fazer? Já andei a pesquisar, a tentar ver, arranjar a maneira de pôr aqui, mas isto ficava muito feio. O que eu vou fazer, irá ser, vou cortar esta zona aqui assim, fora, e vou pôr a ignição, para ficar ali assim, por baixo. Irá ficar ali assim a ignição, em princípio, ficará ali assim a ignição, e ficará porreira. Ela pôr levando ali uma chapa, fica porreira. Eu ainda tenho que agora verificar, porque é assim, tenho que ter atenção, porque o motor, ao amortecer, a ver se não me bate aqui, porque, eu se for a pôr assim, nesta posição, ela agora não dá, eu tenho mesmo que cortar fora, mas pronto, eu tenho que ter atenção, para que esta zona, não encosta aqui, porque, o amortecer, é andar em estrada, o motor está assim, o motor normalmente faz isto, mas se for um alto, o motor pode subir um bocadinho, portanto pode me bater, e eu não quero. Vou tentar arranjar uma maneira, a última caso, meto deste lado, porque aqui, a cabeça do motor, é mais encostada deste lado, do que deste, e irá funcionar. Vou só cortar ali, então aquela zona, vou cortar aqui assim, o suporte, e já vou tentar aqui adaptar, aqui dá aqui um pinto de solda, para ver, então como é que fica aqui, a ignição. Pronto, a ignição está concluída, a ignição fica ali, fácil, põe, liga, tira, está fácil. Quando levar aqui, a chapa, à frente, eu depois vou ver, se faço uns furinhos, faço, invente qualquer coisa, para não ficar só chapa lisa. Eu posso manter, a ignição apenas aqui assim, com esta abertura, ou então, aproveito, aqui o plástico original, que tapa a ignição, pronto, e fica aqui assim, depois a tapar a zona da chapa, fica porreirinha também. Ela agora, neste momento, vai ficar assim. eu acho que aqui vai ficar porreira, porquê? Porque se cujo estar a passar, mais um molho de cabos, até cá acima. E o que eu vou fazer é, os únicos cabos, que vão passar para a frente, que vai ser, as luzes, e os piscas, eu vou abrir este tubo, aqui por baixo, fazer aqui um buraco, aqui, e faço um buraco, aqui em cima. e a cabelagem passa por dentro do tubo, e vem sair aqui, ou seja, à frente, em princípio, não era a ter cabelagem nenhuma, o que eu estou a gostar de ver. A única cabelagem, que eu estou com receio, será a das manetes, mas das manetes, eu se conseguir meter ela, por dentro aqui dos tubos, vai sair aqui, e fica porreirinho. Há uma peça, que é um módulozinho, que ela tem, que eu tenho que ver, se consigo esconder, mas eu se escondo, eu escondo aqui dentro, aqui no compartimento do motor, que fica fixe. Pessoal, a bateria, fica porreira ali, porque está ali naquela zona, está fixe, não estorva aqui a zona dos pés, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu penso que isto chama-se, a bomba da gasolina, se não for, corrijam-me. O tubo da gasolina, que vem do depósito, vem dar aqui, e daqui faz, o envio para, o envio, e penso que é o retorno, porque ele tem dois tubos, para o motor. Fica assim, nesta posição, e está porreira. Ela aos poucos, está a ganhar forma. Eu estou a demorar, a fazer a moto, porquê? Porque também não tenho muito tempo, para estar aqui, é um passatempo que eu faço, e porquê? Porque esta moto, não vai ter plásticos. Então, toda a estrutura, que eu estou a construir, tem que ficar toda porreirinha, tem que ficar o pormenor. As soldaduras, vão ter que ficar, o melhor possível, eu uso uma máquina, fraca, que é uma máquina de eletrólogos, essas máquinas são fraquinhas, quem solda com semi-automáticas, a gás, etc, fica com umas soldaduras brutais, eu não consigo, porque eu tenho uma máquina fraca, mas muito já eu faço, com o pouco material que eu tenho, como podem ver, não há bancadas, eu apenas uso umas baterias de um carro, para apoiar a moto, e vou fazendo a moto aqui assim, num cantinho, pronto, mas eu aos poucos vou lá, eu comprei um quanto a quilómetros, eu arranjo um quanto a quilómetros, que é este, eu depois posso deixar o link, na descrição, para vocês verem, onde é que eu o comprei, foi um quanto a quilómetros, que até foi barato, ele tem aqui, a parte de dentro, tem a dizer, o neutro, as luzes, e os piscas, os piscas e o neutro, o neutro não, o neutro não me interessa, a parte da luz estar ligada, interessa, e o dos piscas também vou ligar, o neutro não, porque isto não tem mudanças, portanto, não me vai interessar, apenas depois ligo, é a luz, para ficar aqui iluminado, à noite, o quanto a quilómetros, e não me faço ideia, vejam lá, é uma opinião vossa, eu tenho que ter atenção, é que, a parte onde vai aqui, a bicha, à roda, eu tenho que ter essa atenção, porque é que eu não posso chegar aqui, um exemplo, eu gostava de ver assim, mas eu se puser assim, tem que ter atenção, que a bicha, bate aqui, portanto, eu tenho que arranjar uma, uma opção, mas vejam a vossa opinião, tentem ver um sítio, onde vocês acham, que ia ficar porreiro, o quanto a quilómetros, ou cá em cima, aqui de lado, dos lados, em baixo não posso, por causa da bicha, se tiverem alguma sugestão, deem aí que estão aqui, a vossa sugestão, escrevam, comentem aqui o vídeo, e pronto pessoal, é assim, a moto está assim, não vou estar a ocupar muito mais, daqui o vosso tempo, o próximo vídeo, vou tentar pôr aqui as peseiras, que também já tenho aqui umas peseiras, vai ficar umas peseiras, atrás e à frente, irá ser então, no próximo vídeo, irá ser, a adaptação aqui das peseiras, e, se tudo correr bem, cortar ali a zona de baixo, aqui onde está a placa, irei puxar esta placa mais para a frente, irei cortar ali a zona, porquê? porque vai bater ali na zona do escape, e isto era onde levava o descanso central, que não me interessa, eu tenho o descanso lateral, portanto, é a única coisa que eu preciso, o resto não interessa, o resto é sai fora, é peso, e pessoal, é assim, pronto, comentem, partilhem o vídeo, se gostaram do vídeo, ponham like, se não gostaram, não ponham, a vossa opinião, é quanto eu, aos poucos, vou tentando melhorar, os vídeos, e melhorar, então aqui, as alterações que eu faço, e é assim pessoal, a moto está assim neste momento, aguardem pelo próximo vídeo, que eu irei então, fazer aqui mais umas alterações, um grande abraço pessoal. Tchau. 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 Tchau.